Eu não acredito, King. Você pegou a dentadura do vovô, King. Eu não acredito. Pai do céu, o pai vai te matar. Por que você pegou a dentadura do vovô? Ai, meu Deus, me dá aqui. Dá aqui já. Que feio, seu bobo. Coisa feia pegar a dentadura do vovô? Vai ficar de castigo hoje. Castigo. Não vai brincar no quintal.